Tudo que quer me dar é demais, é pesado, não há paz. É isso aí, estamos de volta aqui na Rede Vida, canal da família, nesse programa de estreia, Mundo Melhor. É essa crença que a gente tem, que o mundo pode ser melhor. Se você quiser dar sugestões para o programa, mandar um e-mail para a gente, você pode mandar no e-mail mundomelhor, arroba gabrielchalita.com.br. Sugestão de convidados, vocês vão ver que a gente vai trazer pessoas que, de fato, contribuem para que o mundo possa ser melhor. O programa tem o objetivo também de lançar novos jovens, novos talentos, pessoas que têm tanta coisa boa para mostrar e, de repente, não têm espaço para colocar esse talento. A minha crença de educador é que não tem ninguém burro no mundo, não tem ninguém sem talento, que falta é oportunidade. Eu acho que é a nossa obrigação, assim, de ajudar esse mundo a ser um pouco melhor, ajudando as pessoas a mostrar o que elas têm de melhor. Oportunizar, né? Acho que os promotores desse mundo melhor, muitas vezes, estão escondidos, não têm espaço, nem têm voz. Você sabe que, em uma das minhas andanças com o meu amigo aqui, Ricardo Nunes, a gente, nessa cidade maravilhosa que é São Paulo, mas em algumas regiões carentes, a gente via crianças brincando no lixo, lugares assim, em que o esgoto não é tratado, sem água, sem luz. Aí você olha para aquela criança e olha para outra criança. Aquela criança que está numa boa escola, que faz judô, karatê, natação, jiu-jitsu, que tem um amparo e aquela criança ali. Esta criança que tem tudo não é mais inteligente do que essa criança, só que essa tem oportunidade e essa não tem oportunidade. Aí esse trabalho que a gente estava falando aqui no intervalo do Padre Rosalvino, que é pegar essas crianças que não têm oportunidade e dar oportunidade para elas. Esses jovens que não têm oportunidade e dar oportunidade para eles. Eu acho que esse é o caminho da gente fazer um mundo melhor. Acho que esse trabalho social hoje é fundamental nas nossas paróquias. Em toda organização humana que queira ser séria, precisa ter essa dimensão social. Eu não tenho carisma de abrir, não tenho carisma do Padre Rosalvino, mas eu posso ajudar. Isso é o que a gente tem feito, Gabriel. A gente encontra hoje regiões no Brasil e situações muito nobres, onde o bem está sendo feito e onde pessoas como o Padre Rosalvino tiveram a coragem de sair da comodidade do seu mundo e fizeram a diferença mesmo. E eu acho que hoje é nosso trabalho divulgar isso, dar esse espaço aqui, mais esse programa comprometido em dar espaço a este bem. E quantas comunidades religiosas fazem isso, padres, freiras, leigos, novas comunidades. A gente vê o trabalho lá da comunidade de Betânia, vê o trabalho da Aliança de Misericórdia, vê o trabalho da Missão Belém. Enfim, a gente tem freiras aí cuidando de hospitais, as Marcelinas em tantos lugares. A beleza de pessoas que colocam a vida para cuidar, você fala muito isso, de quem ninguém cuidaria. Olhar para quem ninguém olharia, ter esse carisma especial de cuidar de um morador de rua que de repente todo mundo desistiu dele. Tem gente da sociedade que acha que ele é um lixo e ali vai alguém e fala assim, não, eu te vejo, você não é um lixo, eu vou cuidar de você. Essa semana mesmo, sempre que eu volto para a minha casa, tem uma prostituição de rua muito triste de ser vista. E eu sempre fico, me incomoda aquilo, fico pensando, gente, como será que vivem essas pessoas? Como que, será que elas têm alguém com quem elas possam contar? Será que alguém se preocupa com elas? Fico vendo os travestis nas esquinas de Taubaté, que hoje já tem muito, né? A opção que fizeram, tudo bem, eu não tenho como entrar nessa questão. Mas há toda uma dimensão social de sofrimento dessas pessoas que a opção acaba gerando, né? É natural, eu acredito que ali boa parte já não mora mais com os pais, já não tenha mais um meio familiar, né? E o nosso papel como igreja, né? Como é que nós nos portamos, nos comportamos diante dele? Eu acho que o Papa tem trazido uma novidade muito boa em nos encorajar para caminhar na direção dessas pessoas. Achei muito corajoso da parte dele, quando ele disse que a igreja tem que fazer pontes, não pode fazer muros, né? Eu acho que a primeira ponte que a gente faz é colocar o nosso coração à disposição daquelas pessoas. Hoje, tem muitas realidades, Gabriel, em que a gente tem medo, nós tememos. A gente teme que a gente seja visto ao lado daquelas pessoas, que a gente pare para fazer alguma coisa, porque a gente pode ser mal interpretado. E, infelizmente, esses temores nos privam de chegar, muitas vezes, ao essencial. Você sabe o que eu penso, às vezes, né? Eu fico imaginando a cena, você olhando, né? Estão ali as travestis, né? Imaginando assim, quem é que cuida quando eles ficam doentes, né? Porque o preconceito é tão grande, a gente fica doente, a gente quer colo de mãe, né? Você quer deitar no colo da mãe, você está com dor, você está triste. Ou você quer, enfim, o marido no colo da mulher, o amigo, o que se interessa por você, pelo seu bem-estar. Aí você fica, mas quem é que cuida quando ele está doente? Quem é que cuida quando ele está sem nada, né? Quem cuida dessas pessoas? Porque a doença nos mostra o que a gente tem e o que a gente não tem, né? É impressionante como o sofrimento nos coloca nesse corredor estreito, que nos faz ver quem, de fato, a gente tem nessa vida. E como as pessoas abandonam, né? Quando você mais precisa, às vezes. É. Momento do sofrimento, da tristeza, da injustiça, né? Da privação de tudo o que você tinha anteriormente. E por outro lado, Gabriel, nós que presenciamos o sofrimento do outro, é a oportunidade que a gente tem de fazer valer o cristianismo que a gente quis viver, né? Ninguém me obrigou a ser cristão. Então, a partir do momento que eu opto por ser cristão, eu tenho que passar por essas pessoas de um jeito diferente. Eu tenho que ter a minha sensibilidade... Imaginar o que Jesus faria, né? É. Imaginar o que Jesus faria, né? Que a minha sensibilidade seja tal a ponto de eu conseguir sentir o que Jesus sentia ali ao passar por aquelas pessoas. Eu acho que aí é o termômetro da conversão, né? Se eu passo e ainda torço o nariz e me sinto humanamente superior àquelas pessoas, porque elas estão vivendo uma vida que eu não viveria, já é me distanciar do Evangelho. Sabe que esses dias eu fui ver um filme que está em cartaz no cinema que se chama A Caça. É um filme dinamarquês. E a história é um professor de uma escola de educação infantil, professor feliz, que brincava com as crianças o tempo todo e tal, com o problema lá do relacionamento com a mulher dele, o filho que mora com a mãe, ia morar com ele. Aí uma menininha pequena vai dar um beijo nele. Aí ele fala, não pode fazer isso, né? Conversa com o papai ou com a mãe, uma coisa assim. Aí a menina fala para uma diretora da escola, né? Ele me beijou e ele deixou eu ver a vara dele, né? Coloca assim, porque a menina ouviu isso do irmão dela falando. Bem, ali começa a história, a diretora ouve aquilo, chama o inspetor, começa a chamar a polícia, começa a investigar as pessoas, ele não sabe o que está acontecendo. De repente, a cidade toda vira contra ele, ele nunca fez nada de errado e ele vai sendo destruído. E aí as crianças, porque foram estimuladas àquilo, todo mundo começa a contar uma história com ele, no tal do porão da casa dele, em que tudo acontecia, que tudo era veludado e tal. E ele só é absolvido porque a polícia vai lá e vê que nem porão tinha na casa, que era tudo uma ilusão daquilo. Mas você vai vendo assim, todos os amigos abandonando, ninguém acreditava nele, né? Como é que essa sociedade, ela despreza, ela joga fora, ela não... E como é que a mentira, ela tem um crescente assim, nessa ausência daquilo que é o mundo melhor? Da compaixão, do cuidar, do acolher, do respeitar, do compreender, né? É, porque quem não abriga essa possibilidade de um mundo melhor vai ter muita dificuldade de colocar-se diante do outro com essa neutralidade que às vezes a gente precisa ter, né, Gabriel? Uma neutralidade que nos permita a verdade. Porque às vezes eu vou, fico diante de você, já com tudo aquilo que eu escutei a seu respeito, ainda que aquilo não corresponda à verdade. Isso é terrível, porque uma pessoa, sobretudo nos dias de hoje, uma pessoa pode ser destruída da noite para o dia, né? Basta que alguém cisne de dizer alguma coisa e aquilo que foi dito começa a ser fomentado por outras pessoas que também não estão comprometidas com a verdade daquela pessoa e o mal acontece assim. Muita gente é destruída da noite para o dia por falta de comprometimento mesmo com a verdade. E aí as pessoas vão perdendo a espontaneidade. Então, pare e não abraça mais uma criança, porque podem dizer que ele vai, que é pedófilo. Aí o outro não pode chegar perto, porque pode dizer, não vou mandar uma carta, porque pode dizer, se eu falar isso ao telefone, alguém pode estar grampeando, podem dizer que não sei o quê. E essa beleza do natural, do ser espontâneo, então você vai pré-julgando as pessoas e impedindo que elas possam ser quem elas são. E a beleza da humanidade está nas pessoas serem quem elas são. Claro. Sem precisar usar máscara, né? Sem disfarce, assim, olha, eu sou assim. O que você disse no começo do programa? Com os meus defeitos, com as minhas qualidades, como todo mundo tem defeitos e qualidades, né? Caminhar para isso, né? Eu acho que a vida precisa ser vivida de maneira que ela nos encaminhe para essa coragem. Acho que durante muito tempo da vida, a gente desperdiça muito tempo com medo da gente mesmo, medo dos nossos limites, das nossas fragilidades. Mas nós somos isso, nós somos possibilidades, limites e quando bem articulado tudo isso, podemos ser um ser humano fantástico. Eu acredito nisso. Que pena que o tempo passa muito rápido, porque é um prazer para mim estar com o padre Fábio de Mello, assim, a melhor coisa que tem aqui. Obrigado, querido. Nessa nossa amizade é a conversa, a prosa, né? A gente fala de coisas do cotidiano, coisas corriqueiras. E esse é um sabor que você não deve perder. Essa conversa com as pessoas, né? O bater papo, o falar de uma forma desinteressada. A amizade mais bonita é aquela amizade que você tem por alguém que você não tem o menor interesse. Você gosta porque gosta. É uma comadre, é um compadre, é alguém que você come um pãozinho de queijo, alguém que você toma um café, é alguém que você convive. Você não precisa dele para nada, só para dividir esses afetos. Olha, no programa que vem, a gente vai falar de um tema muito sério, mas profundamente necessário. Drogas. Hoje, essa é uma guerra que nós estamos perdendo. Infelizmente, a gente perde os jovens para a droga, perde os jovens para a violência. Fiquem ligados no nosso programa, semana que vem. Eu agradeço aos pares, meus amigos que vieram aqui. Agradeço ao pessoal de Santo Amaro, ao pessoal de Itaquera, todos vocês. Obrigado, Fábio. Obrigado pela sozinha. Domingo, sábado, domingo, domingo. Semana que vem, a gente está de volta aqui na Rede do Cão. O meu amor, esse cinema não vai te faltar, carinho, tanto som a longa do dia.